Oi gente, espero que vocês estejam bem. Vamos para o penúltimo exercício de física da FUVEST 2022. Batendo o olho, a gente tem uma imagem de duas bolinhas presas em fios e de alguma maneira essas bolinhas estão afastadas 90 graus uma da outra, 45 até a vertical e 45 da outra até a vertical. E elas parecem ser pêndulos inofensivos, né? Mas aí eu olho para essa imagem e fico pensando, como é que elas estão nessa posição se não tem ninguém segurando elas? Então talvez elas não sejam tão inofensivas assim, talvez não seja uma questãozinha de força simplesinha como parece a princípio. Que também não seria simplesinha, né? Porque ia ter que decompor e tudo mais, mas vamos lá. Vamos entender como é que elas estão desse jeito, né? A gravidade está apontando para baixo, então não é a gravidade que está fazendo elas ficarem assim. E aí a gente vai ler e entender como é que elas estão desse jeito. Ele fala que duas esferas de massa M, ambas carregadas eletricamente, com a mesma carga que... E aí a gente já entendeu como é que elas estão desse jeito, né? Elas estão se repelindo eletricamente. E aí existe uma força elétrica, então. E aí a gente vai ter uma complicaçãozinha, um pouco maior talvez. Porque a gente vai ter que juntar os nossos conhecimentos de dinâmica, que é a parte de forças, com os nossos conhecimentos de elétrica, por causa da força elétrica. É isso que a gente vai usar. Aí ele fala que elas estão localizadas nas extremidades de fios isolantes. Aí ele dá mais uma informação que não tinha na imagem, o comprimento dos fios é L. Eles estão presos no teto e formam o arranjo estático, quer dizer que está em equilíbrio paradinho, mostrado na figura. E aí tem a bolinha 1 e a bolinha 2. A bolinha 1 está para a esquerda e a bolinha 2 está para a direita. Aí ele fala na letra A que na folha de respostas tem um desenho, que eu trouxe aqui em cima, que é só a partezinha da bola 1, sem o fio, está um pontilhadinho no lugar do fio. E aí ele quer que a gente faça um diagrama de corpo livre da esfera 1. Pedir para fazer o diagrama de corpo livre é um jeito chique de dizer, desenhar as forças que estão agindo nela. E aí ele está explicando, ele foi bonzinho, ele falou indicando todas as forças que atuam sobre ela. E aí o Todas está até sublinhado ali para enfatizar que eles querem todas as forças. E quais são todas as forças que atuam sobre a esfera 1? Então, se a gravidade está para baixo e ela tem uma massa, com certeza a gente tem um peso para baixo também. Ela está presa em um fio e coisas presas em fios têm força de tração agindo sobre elas. Então a gente vai ter uma tração agindo na direção do fio. O fio está puxando a bolinha para cima e para a direita, né? Então eu vou desenhar a tração ali na reta do pontilhado. E além disso, para ela ficar em equilíbrio, essas duas forças não serão suficientes. A gente precisa de mais uma que tem a ver com o fato de elas terem cargas elétricas iguais. Então a bolinha 2 que está para a direita vai repelir a bolinha 1. Então a 2 faz uma força na 1 no sentido de repulsão. Então no sentido contrário de onde ela está. Se a 2 está para a direita, então ela vai fazer uma força para a esquerda. Então além disso a gente tem uma força elétrica agindo ali para a esquerda. E assim é que a nossa esferinha 1 fica em equilíbrio. Letra A, só isso. Resolvidíssimo. Letra B. A partir da letra A a gente vai fazer a letra B. Então elas de certa forma dependem uma da outra. Na letra B ele quer que a gente determine a razão. Q² dividido por M. Então ele quer a carga ao quadrado dividido pela massa em termos. Então vai ser uma coisa literal ali, porque ele não deu nenhum valor, né? Vai ser com letrinhas. Então quais são as letrinhas que podem ter na nossa resposta? L, G e K. L é o comprimento dos fios, G é a gravidade e K é a constante eletrostática do vácuo. Considerando que esses trem estão no vácuo. Aí ele não falou exatamente, mas vamos entender que sim. Aí ele também fala para a gente desprezar as dimensões das esferas frente ao comprimento dos fios. Então as esferas são tipo pontinhos na nossa imaginação. Certo, como é que a gente vai descobrir Q² sobre M em função de L, G e K? Não sabemos. Mas se ele falou que a gente pode usar G, quer dizer que provavelmente a gente vai usar o peso. Se ele falou que a gente pode usar o K, quer dizer que provavelmente a gente vai usar a força elétrica. E a gente desconfia que o diagrama de forças vai ser útil para a gente descobrir isso. Então vamos pensar no diagrama de forças. Como é que essa esfera pode estar em equilíbrio? Vou sair da frente e vou pensar nas forças que estão desenhadinhas ali. Equilíbrio significa que a soma de todas as forças que agem sobre o corpo significa que a força resultante, que é um vetor, e aí para somar coisas que não estão na mesma direção não é tão simples, né? Mas significa que necessariamente a soma deles vai dar zero. Então se eu somar esses vetores, vetorialmente, porque elas têm direções diferentes, a gente vai encaixando uma setinha na outra, fazendo formar um polígono, né? É o chamado método do polígono de forças, alguma coisa desse tipo. E aí se a resultante é zero, a hora que a gente somar essas três forças que estão agindo vai ter que formar um triângulo e fechar o triângulo. Se a resultante não fosse zero, aí ela ia pegar do começo da primeira até o final da última. Mas está em equilíbrio, então a resultante é zero. Então a gente vai ter que reordenar, reorganizar e redesenhar essas forças, fazendo com que a setinha de uma fique no final da outra. Ou no começo, depende de onde é o começo e onde é o final da seta para você. E aí com isso a gente vai conseguir analisar as forças e daí com isso a gente vai conseguir descobrir o que a gente quer. Entenderam a ideia? Se vocês entenderam a ideia e não tinham entendido antes, aperta a pausa e tenta fazer sozinho. Fez? Então vamos lá. Vou reordenar. Equilíbrio, força restante é zero. Força restante é zero, vou encaixar. Comecei pelo T. No final do T, aqui na setinha do T, eu vou começar o P, descendo. Na setinha do P, eu vou começar a força elétrica indo para a esquerda e aí fechou o meu triângulo. E a gente percebe que formou 90 graus entre a força elétrica e o peso, porque a força elétrica estava na horizontal e o peso está na vertical. E esse triângulo é muito parecido com o triângulo que tem aqui na figura, se a gente imaginar uma reta indo aqui. E aí a gente percebe que entre a tração que estava na reta do fio e o peso que está na vertical, a gente vai ter 45 graus. E se a gente tem 45 graus lá em cima e 90 graus aqui embaixo, a soma dos ângulos de um triângulo tem que dar 180. Se a gente já tem 90, a soma dos outros dois tem que dar 90. Se a gente já tem 45 lá em cima, significa que aqui embaixo a gente também vai ter 45. O que significa que o nosso triângulo tem dois ângulos iguais. O que significa que esse triângulo é um triângulo isósceles. E eu vou falar mais uma vez, o que significa que os dois lados ali também são iguais. Então, o peso e a força elétrica têm o mesmo valor. Sendo o peso igual à força elétrica, a gente consegue encaixar agora essas coisas que a gente quer descobrir. Porque o peso é a massa vezes a gravidade e a força elétrica, como ele disse que a gente pode usar o K, é KQQ dividido pela distância ao quadrado. E as duas cargas são iguais e ele falou que são o K. Então, M vezes G é igual a K vezes Q vezes Q, o que é ótimo. Esse Q vezes Q, que é o Q ao quadrado, que é o que a gente quer saber, dividido pelo D ao quadrado. Mas aqui a gente tem um problema. Porque ele não falou pra gente que a gente podia usar D. Ele só falou que a gente podia usar L. Então, esse D não é permitido na nossa resposta. A gente vai ter que descobrir esse D em função do L. E o que significa esse D? O D na fórmula da força elétrica é a distância entre as duas cargas, a carga 1 e a carga 2. Então, seria isso aqui, no triângulo, aqui o original, da figura original. E onde está o L? O L é o tamanho do fio. Então, se a gente imaginar este belíssimo triângulo, que eu pintei de roxo aí, formado pela esfera 1, a parte onde o fio está preso no teto e a vertical, a gente vai ter um triângulo retângulo em que a parte de baixo dele, o cateto oposto do 45 que está desenhado ali, é metade da distância que a gente precisa descobrir para substituir ali. Então, é D sobre 2. E a hipotenusa dele é o L, que tem 90 graus formado aqui entre o D e a vertical. Então, se a gente sabe o cateto oposto e a gente sabe a hipotenusa, a gente consegue descobrir, a partir do seno do ângulo, que é 45 graus, o valor desse D em função de L, que é o que é permitido. Então, é isso que a gente vai fazer exatamente no lugar onde eu estou. Então, eu vou para lá. Então, o seno de 45 graus é o cateto oposto, que é D sobre 2, dividido pela hipotenusa, que é L, sobre 1, para eu poder fazer o barrigão-barriguinha, extremos pelos meios. Então, o seno de 45, a gente já sabe que é a raiz de 2 sobre 2, pela tabelinha. Isso vai ser igual a D, vezes 1 é só D, sobre 2 vezes L, 2L. Tem 2 embaixo dos dois lados, posso cortar? Eu quero isolar o D, então o D vai ser L raiz de 2. Mas eu quero D ao quadrado, para eu substituir de volta ali na equaçãozinha. Então, eu vou elevar os dois lados ao quadrado, D ao quadrado vai ser L ao quadrado, vezes 2, porque a raiz de 2 ao quadrado corta a raiz. Vou voltar para a minha continha lá embaixo. Então, M vezes G é igual a K vezes Q ao quadrado, dividido por L ao quadrado, vezes 2. E aí, esse L ao quadrado vezes 2, eu já vou passar para o outro lado, multiplicando o MG. Então, vai ficar aí, MG L ao quadrado, vezes 2, igual a K vezes Q ao quadrado. Lembrando que a gente quer calcular Q ao quadrado sobre M. Então, eu vou passar o M dividindo do lado direito, e vou tirar o K do lado direito, passando ele dividindo do lado esquerdo. Então, Q ao quadrado sobre M é igual a 2 vezes a gravidade, vezes o L ao quadrado, dividido pelo K. E essa é a nossa resposta só com termos permitidos. E aqui a gente termina a letra B, mas ainda falta a letra C. Vamos para a letra C. Eu vou apagar tudo aqui para caber a letra C. Na letra C, ele fala para a gente considerar que essas mesmas esferas sejam desconectadas dos fios, então esquece o fio, e conectadas às extremidades de uma mola. Então, agora elas estão presas em uma mola de constante elástica de 50 N por metro. Então, eu vou tentar fazer um desenho aí do que está acontecendo agora. Esquece isso aqui, vou até tampar o desenho anterior. Agora elas estão desse jeito aí. Uma bolinha de um lado, outra bolinha do outro, uma mola no meio delas, elas continuam sendo as mesmas bolinhas, então elas ainda têm a mesma massa, e elas ainda têm a mesma carga, então elas ainda têm carga elétrica, elas ainda estão se repelindo eletricamente. E ele fala que esse conjunto é deixado sobre uma superfície isolante sem atrito, então está em cima de uma mesa que não tem atrito, e que também não vai trocar carga com elas. Ok. Difícil imaginar, mas é isso aí. Fiz uma forçação aí de desenho para ajudar vocês a imaginar. Atingindo o equilíbrio, quando a força elétrica entre elas é de 0,1 N. Então, existe uma força elétrica entre elas de 0,1 N e ele deu o valor já pronto. Se existe uma força elétrica entre elas, quer dizer que elas ainda estão se repelindo. E conforme elas se repelem, elas esticam a mola. Então, a mola está distendida, a mola está esticada. Se a mola está esticada, a tendência da mola é puxar de volta para o meio. Então, se a gente analisar as forças que agem na esfera 1, a gente vai ter uma força elétrica para a esquerda, que é a repulsão da outra carga, da esfera 2, e a gente vai ter a mola puxando ela para a direita, porque quer voltar para o meio. Então, vai ter uma força elástica para a direita. Além disso, a gente vai ter o peso, e é normal, porque ela está apoiada. Mas, ele falou para a gente que está em equilíbrio. Então, todas essas forças vão estar se equilibrando. Ele também deu o valor da constante elástica, que é o K. Agora, é o outro K, é um K diferente da letra B. Cuidado com esses K. Essa é a constante elástica, que vale 50 N por metro. Ele deu a força elétrica, que é 0,1 N. E ele quer saber, nessas condições, qual será o valor da energia armazenada na mola. Energia armazenada na mola é uma energia potencial elástica. E a energia potencial elástica, a gente calcula como Kx² sobre 2. K é a constante, que a gente já tem. X é a deformação da mola, o quanto ela foi esticada, que é o que a gente precisa descobrir para a gente poder calcular a energia potencial elástica. Então, voltando para terminar a forma, Kx² dividido por 2. E aí, 2 é só 2. Está tudo bem. Então, a gente tem que descobrir o X. Como é que a gente vai descobrir o X? Então, terminando de desenhar as forças que agem na nossa esferinha 1. Força elétrica para a esquerda, força elástica para a direita, normal para cima, peso para baixo. Mas ela está em equilíbrio. Então, a soma de todas essas forças tem que dar zero. Mas com uma vantagem, diferente do que acontecia antes nesse desenho aqui, agora as nossas forças estão em duas gerações um pouquinho mais comuns, que é a vertical e a horizontal. Então, as duas forças que estão na vertical se equilibram e as duas forças que estão na horizontal se equilibram. A gente não tem que decompor mais ninguém, então já afastou um pouquinho a nossa vida, né? Então, na vertical, o peso e a normal se equilibram e na horizontal a força elástica e a força elétrica se equilibram. Então, a gente tem duas condições para que aconteça o equilíbrio. Peso igual a normal, que não muda nada no que a gente quer descobrir, e força elétrica igual a força elástica, que é onde está o que a gente quer descobrir, que é o X. A força elétrica, ele já deu o valor, então a gente precisa calcular, é 0,1. A força elástica é KX. O K, ele deu, e o X é o que a gente quer descobrir. Então, 0,1 é igual a K, que é 50, vezes X. Vou passar o 50 dividindo, mas antes disso eu transformei em notação científica, porque 0,1 dividido por 50 é uma conta que complica a vida de todo mundo, porque a gente tem para se parar de notar os zeros que tem por ali. Então, para tentar evitar essa confusão e errar uma bobeira aí no meio desse maior exercício difícil que você está fazendo, imagina você errar uma continha de divisão, é o fim, né, gente? Até por isso que eu prefiro o exercício literal, vocês já entenderam, né? Não tem que fazer 0,1 dividido por 50. Mas, enfim. Então, o que eu fiz? Para tentar evitar o erro de número de casas decimais, transformei o 50 em 5 vezes 10 elevado a 1 e transformei o 0,1 em 1 vezes 10 elevado a menos 1. E aí eu vou passar dividindo. Então, o X vai ficar 1 vezes 10 elevado a menos 1 dividido por 5 vezes 10 elevado a 1. 1 dividido por 5 é 0,2. 10 elevado a menos 1 dividido por 10 elevado a 1 vai dar 10 elevado a menos 2. 0,2 vezes 10 elevado a menos 2 é a mesma coisa que 2 vezes 10 elevado a menos 3. Então, se a gente tivesse feito aquela conta direta, eu teria que ter dado 0,002. Está vendo como vocês iam errar a continha? Eu tenho certeza que vocês iam errar essa continha. Todo mundo derra essa continha. Isso está em metros. E aí a gente quer a energia potencial elástica, que é Kx² sobre 2. O K é 50, o X é isso que a gente acabou de descobrir, 2 vezes 10 elevado a menos 3, só que isso está ao quadrado e aí a gente ainda tem que dividir por 2 no final. 2 vezes 10 elevado a menos 3 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4, tranquilo. Mas 10 elevado a menos 3 ao quadrado é potência de potência. Para fazer potência de potência, a gente tem que multiplicar os expoentes. Então, vai ficar 10 elevado a menos 6. Então, fica 50 vezes 4 vezes 10 elevado a menos 6 dividido por 2. Vou simplificar. Não vou simplificar ninguém. Vou fazer 50 vezes 4, mas eu poderia simplificar se eu quisesse. Por que eu fiz 50 vezes 4? Porque isso vai dar 200 e daí dá para dividir por 2 tranquilamente. Aí vai ficar 100 vezes 10 elevado a menos 6. 100 é 10 elevado a 2 vezes 10 elevado a menos 6 e dá 10 elevado a menos 4. E essa é a nossa resposta. Posso deixar assim mesmo. Ou posso abrir 0,0001. Tem que ter 4 caso desse mais. Mas 10 elevado a menos 4 é mais bonito. Então, a energia potencial elástica é igual a 10 elevado a menos 4. Não esqueçam da unidade de medida na resposta final, pelo amor de Deus. Joule, que é uma energia. E aí a gente destaca a nossa resposta para ficar bem bonitinho. E é isso, gente. Deu grande esse vídeo. Acho que foi o maior de todos até agora. Pelo que eu prestei atenção, pelo menos. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem dúvidas, deixem nos comentários. Se gostaram, deixem joinha. Se inscrevam no canal e me contem que foi útil para vocês. Quanto mais vocês me contam que foi útil para vocês, mais motivada eu me sinto a gravar mais vídeos. E vídeo de exercício de exercício da FUVEST é muito trabalhoso. Eu fiquei ontem o dia inteiro preparando esses slides. E aí para gravar, vai mais um tempão. E para editar, eles ficam maiores. Aí demora para carregar. É tudo trabalhoso. Então, eu evito na maior parte do tempo. Porque não dá tempo, gente. Mas se vocês pedem muito, aí eu me sinto motivada e eu enfrento. Apesar de ser trabalhoso. Então, me motivem aí nos comentários a gravar mais vídeos assim. Tchau, tchau. E a gente já volta para o último. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma